Técnico português entra na mira do PSG! A temporada europeia está chegando ao fim e com isso a janela de transferências vai abrir. Pensando nisso, o Lance fez uma galeria com 20 jogadores brasileiros que atuam no velho continente que estão em fim de contrato e podem aparecer por aqui na metade do ano. Quer saber quem são e se seu time está interessado em algum deles? Então corre lá no nosso site! O Bayern de Munique anunciou a renovação de contrato de Manuel Neuer até junho de 2024. O goleiro de 36 anos está no clube desde 2011 e já venceu duas Champions, dois Mundiais, dez campeonatos alemães e muito mais pelo clube. Será que ainda aumenta essa lista? E o PSG conseguiu confirmar a permanência de Mbappé para a próxima temporada, mas ainda não confirmou o treinador. A mídia francesa dá como certa a saída de Maurício Pochettino e segue sonhando com Zidane, mas que não deve assumir por querer pegar a seleção da França após a Copa do Mundo. O próximo analista é o português Rubem Amorim do Sporting, mas que tem uma multa de 30 milhões de euros para ser liberado. Vale tudo isso?